DJ LK, autêntico e lacro Quando eu tava na sua, tu nem me dava atenção Agora que eu tô o torro, tô o placa, eu tô fortão Me liga na madruga, me chamando pro peão Eu tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com as minhas putas Eu tô curtindo com os irmãos Eu tô, tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com LK Eu tô curtindo de montanha Eu tô, tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com as minhas putas Eu tô curtindo com os irmão Eu tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô Tô curtindo com a G Eu tô curtindo de montão Eu tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô Eu tô firmão, eu tô Quando eu tava na sua cena e me dava atenção Agora que eu tô com ouro, o plaque eu tô na mão Tu me liga na madruga me chamando pro peão Eu tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com as minhas putas Eu tô curtindo com os irmãos Eu tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com o AG Eu tô curtindo de montão Eu tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com a rap Eu tô curtindo com os irmãos Eu tô firmão, eu tô, tô firmão Eu tô, tô curtindo com as minhas putas Eu tô curtindo com os irmãos Tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô Tô firmão pra caralho Tô firmão, eu tô DJ LK Autenticou e lacrou Aí Tô firmão, eu tô Tô firmão, eu tô